Música Chegamos nos urnas Fazer um passeio Ah, Applequim, Applequim! Llega até a onde está a nieve. Llega até a onde está a nieve e chega. Agora! Letra-te do Eloan 서�rum Llega ainda que fala à valida Não é o sol Não há essa pena Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto